Viene por aquilo que ele é Quem pediu pra Deus restaurar Quem pediu pra Deus perdoar Se preparar Sabe o que é, esconde o seu Ele já ouviu o teu amor E não mandou ninguém pra me representar Ele mesmo veio Referral a sua presença aqui neste lugar Quando ele chega, a doença não aguenta Vai embora Quando ele chega, a situação muda nesta hora Quando ele chega, quando ele chega Ele já chegou Quem pediu pra Deus renovar Seja renovado agora Quem pediu pra Deus curar Seja curado agora Quem pediu pra Deus restaurar Ele já está restaurando Ele já está perdoando Porque ele veio Porque ele veio 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 Ele Ele está Ele está Ele 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 Você está sendo grado Você está sendo renorado Só porque ele perdurou Ele já está presente aqui Levanta a sua mão do céu